Reconhecida como especialidade médica, as agulhas são usadas no tratamento de doenças que vão de dores localizadas à hipertensão. E os usuários do Sistema Único de Saúde podem ter acesso às sessões da acupuntura de graça. No ano passado, foram realizados mais de 850 mil atendimentos pelo SUS. A acupuntura é uma especialidade da medicina utilizada pelos chineses há mais de 3 mil anos. O tratamento consiste na inserção de agulhas na pele e é baseado na neuromedicina, em que se utilizam zonas neuroreativas próximas a estruturas musculares, tendões e ossos. Pontos de acupuntura mais ligados à medula e ao cérebro. Através do estímulo dessas áreas, nós conseguimos uma produção química ou neuroquímica que vai beneficiar o paciente, produzindo uma analgesia, um relaxamento muscular e um efeito anti-inflamatório muito potente no organismo. Então, nós nos focamos primeiro para aliviar a dor e depois para tratar as desarmonias que vêm junto com esse sintoma doloroso. E foi para acabar com a dor provocada por um tumor benigno na cabeça que Maria foi encaminhada pelo neurologista às sessões de acupuntura. O tratamento já dura dois anos e ela não toma mais remédio para as dores. Depois que eu vim para a acupuntura, melhorou 100% as dores. Tiago chegou ao hospital de cadeira de rodas por causa das fortes dores provocadas por uma hérnia de disco. Com seis sessões, já se sente bem. Já estou praticamente 100%, já consigo andar, já posso andar bastante. Só a acupuntura teve resultado mesmo comigo. Para melhorar a qualidade de vida de pessoas como Maria e Tiago e garantir acesso de graça da população a práticas alternativas, o Ministério da Saúde criou há sete anos a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Com essa política, o acesso da população ao tratamento pela acupuntura na rede pública de saúde cresceu nos últimos anos. Hoje no país, mais de 4.600 estabelecimentos de saúde oferecem os serviços de graça. Só no ano passado, quase 2 milhões de reais foram investidos para garantir os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. No Distrito Federal, por exemplo, são cerca de 30 mil atendimentos por mês. 6 mil deles no hospital de base. A busca pelo tratamento através da acupuntura ainda não é espontânea. O paciente é encaminhado pelo médico assistente, o médico que já está atendendo aquele paciente, que reconhece uma situação em que há um provável benefício da acupuntura, e ele redige, então, um pequeno relatório solicitando o parecer do médico acupunturiatra. O médico acupunturiatra acolhe aquele pedido de parecer e responde se é possível, se tem uma boa resposta e, tendo uma boa resposta, o paciente é acolhido e é feito o tratamento. As indicações mais frequentes para o tratamento com acupuntura são as doenças ligadas ao sistema nervoso e locomotor e as dores de cabeça causadas pelo mau funcionamento de algum órgão.